E afinal, uma cidade sobe, vem ver comigo, uma cidade sobe, viver comigo, esse é o final Eu queria ser o homem hard bom a cut assim não falou que eu sou muito doido, só vou fumar um boto, eu vou ter que fumar um outro, só pra te ver me olhando torto, então vem acenar pra mim, é tchau, te vamos aí, só no monique fenomenal, acerto o gol, sou fenomenal. Tchau, tchau.